Viemos trazer aqui a palavra da salvação. Vocês são selvagens. Selvagens. Mas tem que sentir o palavrão na boca. Então não masquem folhas de tabaco. Não masquem folhas de tabaco. Não riam. Não riam. Não copulem com a mulher alheia. Não é não copulem com a mulher alheia. Sentenciosa. Não copulem com a mulher alheia. É sujo. Se seguirem Satanás e suas palavras, vocês vão queimar com ele. Vocês vão queimar com ele. Satanás. Um dia vamos ver Sessus descer até nós, aparecendo numa nuvem. Descer até nós, aparecendo numa nuvem. Sabe, aparecendo numa milagre. Você tem que descrever o milagre. Numa nuvem. Numa nuvem. Numa nuvem. Parem de fazer dançar os seus espíritos da floresta. Isso é mal. São os demônios que Teose rejeitou. Então não chamem essas entidades. Porque eles são de Satanás. Não ousem mais ser a Iacoana. E muito menos cantar durante a noite. Teose. Teose fará vocês morrerem. Seu sangue faz o mais sujo tornar-se limpo. Glória! 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 A CIDADE NO BRASIL